E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O ministro Paulo Guedes disse que o pior, que o inferno para a inflação já passou. Mas o Ministério da Economia, no boletim macrofiscal divulgado hoje, revisou para cima a projeção do IPCA deste ano, de 6,55% para 7,9%, o que dá mais que o dobro da meta, que é 3,5%. Para evitar o estouro da meta, como aconteceu no ano passado, a inflação não poderia passar de 5%. E para 2023, o Ministério elevou a projeção para 13,6%, também acima do centro da meta, que é 13,25%. A inflação pode até ter atingido o pico, mas está longe de ser um problema superado, retornando para um patamar compatível com as metas. Condição que o Banco Central tenta garantir com a elevação dos juros, que ao segurar a demanda e atividade, tende a segurar também os aumentos de preços. O problema é que boa parte da pressão vem da oferta, com muita influência do cenário externo. Por isso, a inflação continua sendo um problema aqui no país. Luciana Laerte.